Sinal vermelho para o consumidor. O governo anunciou que a partir de janeiro a conta de luz, Alessandra, vai subir. A conta de luz dos clientes da CEMIG vai aumentar 28,8% em média a partir de segunda-feira. Bandeira tarifária, esse é um termo que já está impactando o seu bolso e também na conta de energia. As bandeiras podem ser nas cores verde, amarela ou vermelha. A elevação faz parte da revisão tarifária extraordinária que abrangeu 58 distribuidoras do país. Não tem desculpa, para mim é uma roubalheira, entendeu? A corda arrebenta do lado mais fraco. Eu não moro no Morumbi, eu moro numa periferia. Sabe, não tem desculpa, esse dinheiro está indo para algum campo que a gente não sabe para onde. É um absurdo o que eles estão fazendo com a gente. Porque da mesma forma que tem gente que faz o gato que não quer pagar, fala assim, eu não vou pagar, tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu deixo de comer um quilo de carne, ou eu deixo de fazer minha feira, eu vou economizar no remédio que compra para pagar a água, para pagar a luz. Quando a bandeira for amarela, atenção, é sinal de que as reservas estão baixas e as termoelétricas tiveram que ser ativadas. Por isso, a sua conta terá um acréscimo de 1,50 para cada 100 kWh consumidos. Se a bandeira ficar vermelha, é sinal de que as termoelétricas estão trabalhando sob alta demanda. As tarifas terão 3 reais de acréscimo. Qual é o Sinatália? Boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? E aquele não tem negócio de boa tarde, não. O seguinte é esse. Estou com as duas últimas faturas pagas da minha luz e vem um homem que não tem o que fazer, que eu acho que ele não tem o que fazer, não, e corta a minha luz e eu tenho criança. Senhora, tenha calma. Calma é o cacete. Anote os números que tem aqui da minha fatura paga. Calma, senhora, calma. Minha filha, você ainda está pedindo? Não dá para entender como uma conta de 70 reais passa-se para 190, 140, 150. Não tenho ideia disso. Eu quero saber como, o cálculo deles para esse tipo de medição que eles fazem. Porque se eles aumentaram já de 2007, 2008 para cá, esses aumentos abusivos de 50, 60, 100%, Então, o que é que vai acontecer com a gente? Quer dizer, não é um problema do gasto da energia. É um problema que a Eletropaulo, ou sei lá eu quem é, está enfiando a mão no dinheiro do povo. E é aí que eles estão tirando. É muito olho grande no que a gente tem de mais rico e que poderia estar atendendo o povo, né? Mas, não, água, energia, né? É mercadoria, é o capitalismo mesmo, é o cara dono do poder e esses caras não caem, entendeu?